Fala aí gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal, começando mais um diário de obra aí pra vocês. É isso aí, mais um dia aqui na obra. Exatamente, hoje pessoal a gente vai mostrar aí algumas atualizações aqui que nós começamos a preparar aqui à frente da nossa casa pra instalação dos pisos intertravados e continuar aí dando forma pra nossa fachada, né amor? É isso aí, tá ficando bem legal, né? Resultado. Eles vão gostar, aqui vai ficar... A gente não vê a hora de finalizar aqui porque tá uma bagunça aí, fachada, né? Então tem que já ir organizando pra alinhar. É isso aí, então... Então bora pra mais um vídeo. Bora lá. Aí gente, hoje a gente vai ficar devendo o pôr do sol pra vocês. Esse tempo continua instável por aqui, mas caiu o registro. Ah, deixa eu mostrar uma atualização pra vocês. Antes da gente vir aqui na rampa, que é do quadro, né? De energia, tem bastante coisa já passada, a gente tá quase finalizando aqui já. Olha aí como que tá isso, gente. Tem bastante disjuntor, hein, Chico? Na verdade já finalizou, não tem mais espaço pra mais nada e deu certinho. Vai faltar só o da piscina, mas o da piscina vai ficar lá na casa de máquinas. Então, aqui já tá finalizado, a gente vai só organizar depois melhor aqui os fios, ó. Pra ele dar uma boa distribuída certinho, prender eles aí com essa fitinha Hellerman aí, ó. Vai ficar bem legal, já tá finalizado. Praticamente toda a fiação da casa já tá passada, né amor? É, praticamente tá tudo prontinho. É. Pra colocar aí os módulos, né? É, toda a rede da casa finalizada. Hoje, por último, faltava só o do ar, ó. Já passou também, ó. É. Olha que legal, faltava só o do ar. Depois a gente vai jogar ele pra dentro de novo, né? Aí foi só pra começar a jogar pra cima o fio. A gente esconde ele ali e põe a tampa. E fio tem bastante, né? Meu Deus do céu. Sobrou quase nada de fio. Sobrou só o terra verde aqui um pouquinho, ó. Não sei se tá, o olho que tá aberto. O olho que tá aberto, a gente não tem muita... Não consegue trocar. É. Mas dá pra usar na próxima. É verdade. Então, gente, vamos começar aqui, ó. Olha aí como tá ficando a nossa rampa. Eu vou vir aqui na frente pra vocês visualizarem melhor aí. Como que vai ficar. Olha isso, já tá mudando, hein? Caramba. Achei bonito, viu? Um detalhinho já vai dando uma cara diferente na casa. Incrível. Foi muito legal. A gente tava meio cansado daquela cerca. Todo dia cerca, cerca, né? Agora, abrindo aqui a frente, já vai liberando. É. A gente vai limpando. Já limpamos ali a lateral. Agora, fazendo aqui, a próxima etapa é limpar esse terreno todo. Porque a gente tem alguns materiais ali que a gente vai utilizar ainda, né? Então, tem alguns materiais que estão ali na lateral. A gente vai fazer aqui ainda um jardim, né? Ele vai encostar ali. A linha já tá aqui certinha, passada, ó. Então, vai seguir esse alinhamento aqui da parede. Da mesma espessura a parede que tá lá, ela vai continuar seguindo até os três metros ali da calçada. É. Vai ficar alinhado com o padrão, né? Não, não é isso? Isso, alinhado com o padrão. Daí, só que essa paredinha que vai vir aqui, ela vai ficar também, a parte de cima dela, no mesmo alinhamento do piso intertravado. Ah, é. Então, ela não vai passar muito pra cima, né? Isso, bem baixinha. Bem baixinha. E ali, daí, vai ter também, onde pararam, ali vai ter o canteiro verde. Do lado, na lateral da escada, pessoal. Aqui tem um rebaixo, né? Então, se vocês repararem ali lá, na calçada, vai ter uma leve rampinha da calçada pra cá. Porque aqui é um ponto mais baixo. É. Por causa do rebaixo da garagem, né? Exatamente, acompanhando a guia aqui, né, Mara? Exatamente. É isso, né, que você tá falando. É isso que a Amanda fala, pessoal. Descendo a guia. Vocês estão vendo essa queda aqui, desce, ó. Então, vai ter tipo uma leve rampinha, assim. É. Pra, acompanhando realmente o nível aí do, da calçada. E aqui também a gente tem um jardim, né? A gente vai ter que fazer aqui também. Não, não é necessariamente um jardim, mas é um grama só, né? Na verdade, é aqui, é daqui pra cá, ó. Porque aqui, a gente considera ainda a entrada, né? Ah, é verdade. Então, na hora que terminou aqui os pisantes, a gente vai ter que ter uma faixa de jardim aqui, e uma faixa de jardim lá. E um espaço de passagem, realmente, aqui, pra dar continuidade com a calçada do vizinho. É. Então, pra ficar um espaço de circulação livre. E aqui, onde tem a frente dos pisantes, vai ser o piso intertravado normal mesmo. É. Vai ficar bem legal. Aqui, pra gente explicar pra vocês, ó. Pra vocês entenderem. A gente tá fazendo aqui toda a parte do nível, né, amor? Isso. Da rampa, ó. Como vocês estão vendo esses tijolinhos. Tanto que tem uns pontos, né? É. Tão esses pontos aqui, onde tá o nível, né? Esse pedacinho de tijolinho vermelho, ó. Sim. Deixou tudo certinho, nivelou, e aí veio descendo com o pó de pedra. Igual a gente comentou em outros vídeos, aqui vai da equipe. Não tem, assim, a gente já viu, nós mesmos já fizemos aí o assentamento desse piso intertravado com areia, que é uma opção também. Dá pra você socar bem aqui, compactar bem o solo, a terra, no caso, igual o nosso aqui. E ficou, como vocês viram, vocês estão acompanhando o Diário de Óbio, vocês estão vendo. Ficou muito tempo aqui parado, à frente, aqui, terra, né? Tanto que é o quanto de terra que saiu, ó. É. Que era uma montanha de terra lá. Então compactou bem, natural, choveu bastante, então foi cedendo, compactando. Tá maravilhoso aqui, do jeito que a gente precisa, com a condição que a gente precisa pra fazer. Então a gente colocou o pó de pedra, espalhou pra fazer justamente aí o nível, e agora a gente vem assentando lá o piso intertravado, vem fazendo o desenho ainda aqui. A gente vai, já tá meio que definido, mas a gente vai mostrar na prática pra vocês entenderem, porque explicar, assim, é meio estranho, assim, meio difícil. É, como que vai ficar, né? É, até pra montar ele sair é meio chato, mas depois que sair, vai embora. E aqui também, na calçada, a gente vai ter o piso direcional, que é um que a gente já mostrou pra vocês no outro vídeo. Que é tipo uma faixa, né? É, que ela vai de ponta a ponta do terreno. É, ela vai ter os 10 metros aqui. Isso. E ela é pra deficiente visual, pessoal. Então ela tem um guia, que é norma aí, né? Do condomínio. E ali também tem um ponto do esgoto, né? É, esse laranja aí, ó, que tá aparecendo, é o ponto do esgoto, que a gente vai cortar ele assim que a gente finalizar aí a instalação dos pisos. E aí depois, por último, a gente vem fazendo o rejunte, que seria com o próprio pó de pedra. Aí a gente vem colocando, joga, espalha o pó de pedra em cima do piso inteiro, inteirinho. Aí depois a gente vai alugar uma máquina, que chama placa, é, placa vibratória. E aí ela vai, vocês vão ver no dia, ela é uma placa, quando assim o pessoal vai andando assim, ela vai vibrando e vai compactando bem, ainda mais o piso, né? Pra ele não ceder, né? Se ele ficar bem, é compactado no pó de pedra e na terra de baixo também. É legal a gente mostrar ali pra eles os níveis, o nível do que vai ficar, né? Vai ficar, né? O piso. Vai ficar legal. A gente vai mostrando pra vocês, pessoal. Pisa ali, né? Pisa ali na frente. A gente vai mostrando pra vocês o processo aí todo de como vai ser, colocando os pisos, passando essa placa, vai ficar bem legal, é bem legal de ver. Sim. Então, aqui, ó, a gente vai ter a... Na ponta da garagem, né? Vai ter uma pedra de fora a fora, que é o preto São Gabriel Velvet. Então, ele vai ser desde lá até o final aqui, até lá e fazendo um L. Então, aqui, essa parte do piso, ele vai ficar no mesmo alinhamento, né? No mesmo nível da pedra. A gente não vai ter nenhum desnível, porque como a entrada de carro nem pode ter desnível, senão ele acaba quebrando aqui a pontinha. É, não pode ter, tipo, uma espécie de pingadeira, né? Não. E nem também, é, tipo, degrau, assim, não pode ter. Tem que ficar sempre no mesmo nível. O que a Amanda fala é isso aqui, gente, ó. Eu não posso vir com essa pedra pra frente e ainda tem um degrau aqui embaixo, né? É. Fica mais alto. Daí o carro vai subir e vai quebrar a pedra. Vai quebrar. Então, aqui, o que que vai acontecer? A pedra, ela vai ficar aqui, faceando com o piso. É. Né? Daí ele vai dar a quedinha aqui e aqui a gente vai ou passar a argamassa, né? Pra ficar mais, pelo menos aqui em toda essa extensão aqui que faz emenda com a pedra. Sim. E aqui é o baldrame, no caso, né? A parte da fundação a gente vai colocar aí a argamassa pra ficar melhor. Em todas as bordas, depois vocês vão ver. Principalmente onde vai ter jardim e tal, vai ser tudo com argamassa. Vai ficar mais resistente também, né? Pra ficar mais resistente. Sim, mas aí o resultado vai ser esse, né? É, basicamente, a gente vai... É. E aí o desenho a gente vai mostrar ainda pra vocês como que vai ser. Tem algumas opções, né? Que a gente ainda vai definir aí. É, o desenho não precisa... Não tem uma regra, né? Ah, tem que ser... Não tem uma regra, assim, de formato. Aí o próprio morador que decide se quer colocar reto, se quer fazer a escama de peixe, se quer fazer meio... Eu não sei o exato os nomes. Tipo, tem um que é tipo tijolinho. É. Né? Então, tem vários desenhos. Aqui eles não dão essa regra do desenho. Você pode escolher qual você quiser. A única regra que tem que ser é que tem que ser esse piso, esse modelinho do piso. Esse modelo, que é o Línea. O Línea. E tem que ter a faixa direcional. Sim. E tem que ser essa cor, né? Ah, é verdade. Não pode ser... Porque tem algumas opções que são mais coloridas, né? É. Também não pode ser. Então, seguindo isso aqui, tá tudo certo. Sim, é. Tem alguns condomínios que usam linha amarela na frente, linha rosa, aí vai de cada um. Mas aqui, pelo menos, a gente ficou mais padronizado, né? Ficou uma cor só, um tom só. E ficou uma cor mais neutra também. É, ficou mais neutra. Eu acho mais bonito, assim. Porque dependendo do que você usar aqui na fachada, no pisante, não vai brigar ali, tá? É, tem essa também, né? Com o detalhe do piso, né? Tem. Deu travado. E aqui do lado, ó. Como a Amanda falou, aqui a gente vai ter esses passinhos exatamente que eles deixaram aqui, ó. É um outro jardinzinho que vai terminar ali na escada, né? Isso. Então, essa do primeiro, o pisante pra cima, acaba aqui, ó. Exatamente. E a lateral aqui é o outro jardim. Não vai ter nada de pisante aqui, né? Não, aí vai ser... Aqui vai ser só terra mesmo. A gente vai fazer uma paredinha igual lá do outro lado aqui, que vai encontrar aqui com o padrão. Mas é uma paredinha bem baixa, provavelmente da altura que tá o piso ali quase, né? É, vai ser praticamente tipo um tijolinho ali, um... Eles vão fazer, acho que de bloco, né? Meio bloco só. É. Vai ser bem baixinho. Bem baixinho mesmo. Aí, ó... Esse aqui é o bloquinho, pessoal, ó. O piso intertravado, ó. Ele tem tipo de um dentinho aqui pra uma peça não encostar na outra, ó. Pra ficar fazendo esse vãozinho. Aí, esse vãozinho aqui, o pó de pedra entra certinho. Com a... Depois a... A placa vibratória dá o toque final, né, amor? Sim. Aí, fica... O resultado fica bem legal, né? Ah, vai ficar legal. Vocês vão ver. Vocês vão acompanhando aí. A gente vai mostrando pra vocês em detalhes aí como vai ficando. Olha aí. Nem pro pé tá pra entrar, hein, amor? É, tá sujado tudo bem. Tá sujado tudo bem. Meu Deus. Chuvou, não deixei um barrão ali na frente. Até isso é bom porque a gente vai finalizar ali. E a gente vai ter cada vez mais a obra mais limpa. Porque em breve a gente vai começar o piso da casa, né? Então, é bom você eliminar a fachada. Por isso, porque você não fica trazendo areia, não fica trazendo terra pra dentro do piso, né? Tudo bem que a gente vai forrar depois aqui e colocar lona, né? Pra gente começar a parte da pintura. Mas é bom que evita, né? Então, com tudo menos sujeira, trazer melhor, né? É, imagina ele pisar lá na terra vermelha e pisar dentro aqui, em cima dos regiões aqui. Ah, e daí faz uma bagunça. Lembra aquela casa que nós fomos? É. Nós fomos numa casa aqui, pessoal, pra ver. É uma casa que tá pra venda também. E, nossa, tava... Acho que o cara tinha acabado de colocar. Mas lá era pedra portuguesa, né? É, mas era diferente a pedra. Aí ele tinha acabado de colocar e jogou areia por cima. Nossa, aí tava chovendo. Aí todo mundo entrava na casa, só que o piso era o piso acetinado, né? Então, menos mal. Que é aquele piso sem o brilho. E você entrava, aí você imagina, você pisa no molhado, você não quer entrar. Você fala, nossa, mas vou ter que pisar. E não, entra aqui, pode ver e tal. Nossa. Aí você vai levando terra, areia pra dentro com o próprio tênis, com a própria bota. No caso nosso, a bota de segurança mesmo. É. Impreguei na terra no meio. Nossa, vai riscando o piso, dá um desespero de ver. É, viu? Mas então a gente vai evitar isso aqui, fazendo a frente, aí elimina isso. E depois também, na hora da pintura, a gente vai forrar todo o piso também, né? Sim, com certeza. A gente tem que ter esse cuidado. Tem. Pra não ter retrabalho depois também, né? É. Então é isso, pessoal. Se ficou alguma dúvida aí, pode deixar nos comentários, né? Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like. Se inscreva também pra você acompanhar aí como que vai ficar aí essa evolução, né? A gente vai mostrar toda a parte aí da execução ali da nossa rampa e da calçada. É isso aí. E ativa as notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo. Então fechou, pessoal. A gente espera vocês pro próximo vídeo, hein? Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau. 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 Tchau.